Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Isa no final. Antes de tudo, vocês viram que começou um quadro, querendo ou não, novo no canal, que o vídeo vai sair na segunda ou na terça-feira, eu ainda não sei. E a ideia dele é tentar falar de assuntos um pouco mais... Assuntos não, né? Lendo notícias, basicamente, um pouco mais atuais do que eu faço nos outros dois dias nos vídeos do canal. Não estranhe, né? Que é bem diferente o formato daquele vídeo, pra esses outros dois que eu posto na quinta e no domingo. A ideia dele é meio que uma brincadeira mesmo, já que o YouTube pede pra que a gente fale de assuntos um pouco mais atuais e eu não gosto tanto assim, por mais que eu acompanhe muito notícias de música, cinema, séries, teatro. A ideia é falar de notícias sobre esses assuntos nesses vídeos e aí num tom um pouco mais de impaciência, né? Como o próprio nome do quadro diz que é dando notícias de má vontade. Mas a gente já pode começar aqui, né? Só antes disso, se você puder, por favor, se inscreva aqui no canal, compartilhe ou curta o vídeo, né? Que isso daí me ajuda bastante aqui. E eu vejo que a maioria das pessoas, a grande maioria mesmo, tipo, a cada 30 visualizações que tem o vídeo, só uma é de pessoas que são inscritas. O restante vem esporadicamente, mas não se inscreve no canal. Então vamos para a cababoseira e já falar direto do vídeo. Bem, como uma introdução, assim, um pouco mais, ele veio muito de uma conversa que eu tinha com um amigo, que infelizmente ele já é falecido, mas a gente discutia bastante quando se encontrava em assuntos referentes a artes, criatividade, talento. E eu já falei em alguns outros vídeos aqui do canal em relação à criatividade e talento, mas o que ele dizia sempre, essa conversa, claro, né? Já vai fazer 5, 6 anos. Ele dizia que de todas as profissões que a tecnologia vem aí pra não tirar, mas meio que substituir em determinados âmbitos, as que são relacionadas à criatividade, principalmente a criatividade e o talento, são as únicas que não poderiam ser substituídas pela tecnologia. E o argumento dele era que isso não seria capaz da tecnologia substituir, porque a tecnologia, ela é exata, né? 1 mais 1, 1, 0, são números emulando movimentos, situações, necessidades humanas, né? Ele não tá criando nada. Já o ser humano, pra ter um desenvolvimento criativo e de um talento em si, ele demanda muito de bagagens, vivência, muitas vezes traumas, muito estudo, né? Então, são um acúmulo de coisas que levam pra que a criatividade seja desenvolvida. E o talento também. Porque, a partir disso, né, desses acúmulos que o ser humano tem, ele é a única, né, a única criatura, né, que difere das outras que ela consegue juntar todas essas coisas que foram acontecendo e que desenvolveu durante a vida e criar alguma coisa a partir do zero. O que é um pouco diferente de como a tecnologia funciona. Porém, hoje, depois de tanto tempo daquela conversa, né, a gente vê que nos últimos dois anos as coisas não estão sendo bem assim. E que, realmente, né, eu não digo a criatividade e o talento podem estar em perigo, mas sim que as artes, que são principalmente os setores onde são, eles funcionam como base na criatividade e no talento, estarem meio que correndo um pouco de risco. Eu digo nos dois últimos anos aí, porque ali no começo de 2020, 2021, já tinha bastante tecnologia avançada em relação à inteligência artificial fazer emulação, né, de escrita de textos, de criação de imagens e coisas relacionadas. Mas nos últimos dois anos, não só isso está muito bem desenvolvido em tecnologia, a inteligência artificial consegue fazer isso muito melhor, como ela tem um afinamento muito melhor do que era usado nos anos 2020 e 2021. Ela está respondendo muito melhor a comandos e consegue ter uma criação tão boa, tão semelhante, às vezes até tão boa quanto o ser humano pode fazer. E isso também é um preço muito acessível ou, às vezes, até de graça. Tanto que nos últimos dois anos, o que mais tem surgido, por exemplo, no Instagram, são páginas que postam imagens criadas em inteligência artificial. Teve até em 2021, se eu não me engano, um concurso de pintura, onde quem ganhou o concurso foi uma pessoa que fez uma ilustração em inteligência artificial. Muitos canais no YouTube, onde eles são focados em postar músicas que são longuíssimas, de 10 horas de duração, que são músicas criadas por inteligência artificial também, que são os famosos canais de música para ouvir enquanto você trabalha, que ficou bem popular aí nos últimos anos. Então, a tecnologia avançou bastante, principalmente nesses âmbitos, né? Da literatura, da música e das artes e ilustrações no geral, né? E afins, e qualquer coisa em relação a isso. Mas aí, o que que torna a criatividade tão obsoleta se a gente for pensar nesse ponto de criação mesmo? Aí a gente precisa entender como que a criatividade funciona na nossa cabeça. Separando aqui os dois, a gente já, eu já conversei isso aí no canal, de que talento não é criatividade, são coisas totalmente diferentes. O talento, ele... Primeiro, né? Os dois, eles têm duas formas de funcionar na mente, né? Os dois podem ser uma coisa nata, onde a pessoa, ela já tem uma aptidão para desenvolver a criatividade e o talento com muita facilidade. Porém, as duas também podem ser desenvolvidas por quem não tem esses dois talentos, né? Essa criatividade e o talento como nato. Mas aí demandaria de muito mais esforço, né? Do que uma pessoa que já tem isso daí como, digamos, vocação. Mas não é uma boa invocação, não é essa palavra que eu queria usar. O talento, ele é diferente da criatividade, porque o talento, ele vem de esforço, em primeiro lugar. Mas esforço, isso daí funciona em um grau a mais e em um grau a menos, tanto para quem tem invocação ou não. Porque o talento, ele você precisa desenvolver, ele demanda treinamento. Uma pessoa que não tem conhecimento nenhum em pintura, se ela se esforçar muito com dedicação, fazer cursos ou às vezes treinar muito, pode vir, sei lá, em quantos anos, se tornar um dos maiores pintores do mundo. E isso aí pensando em uma pessoa que não tem como vocação. Uma pessoa que tem vocação, ela pode também ser um dos maiores pintores do mundo, mas com muita mais facilidade. Eu coloco aqui no supra-sumo, mas para ficar fácil, porque são talentos, existem talentos e talentos. E a criatividade, ela funciona de uma forma diferente, ela não demanda de um esforço, né? A criatividade, ela vem de bagagem, estudo, traumas também, né? Que eu já até falei. Mas ela, a criatividade, você não consegue treinar ela para que você seja cada vez mais criativo. Existem formas onde você consegue fazer com que ela seja acessada de uma forma muito mais simples, mas ela você não consegue ficar, sei lá, desenhando o dia inteiro para ver se aquela criatividade, ela aumenta ou não. Se você não é criativo, você não é criativo. Se você é uma pessoa criativa, isso vai aflorar e você vai conseguir desenvolver a sua criatividade de várias formas diferentes. E é exatamente nesse ponto onde a gente pode pensar que a inteligência artificial não alcançaria o ser humano em relação à criatividade ou ao talento. Em talento, né, acredito que seja nulo, né, a inteligência artificial conseguir chegar ao âmbito de talento, porque as formas de poder criar a arte da inteligência artificial, obviamente, é de uma forma diferente que o ser humano criaria, né? A inteligência, a pessoa, ela vai desenvolver aquele talento durante muitos anos da vida dela até chegar ao ponto onde ela se sinta satisfeita e aquele é o trabalho que ela quer fazer. A inteligência artificial, ela simplesmente funciona a partir de comandos. Então, você coloca aquele comando nela e ela vai desenvolver alguma coisa a partir dali. Então, não é um talento. Não existe o talento para a inteligência artificial. Porém, a gente consegue pensar que existe uma criatividade por conta da inteligência artificial. Uma pessoa que é nata criativa, ela vai ser muito mais parecida com a inteligência artificial nesse âmbito, porque a pessoa, ela vai necessitar de bagagem, conhecimento, vivência, traumas, e quanto mais bagagem, mais você consegue trazer, fazer com que essa criatividade seja aflorada e vá conduzindo o seu talento. Já a inteligência artificial, como ela funciona a partir de comandos, a criatividade dela vem a partir de alimentação. Então, foi-se até falado, né, que a inteligência artificial que estava ativa foi bloqueada para que coisas a partir de 2021, ela não seria mais alimentada, porque entra muito na questão de copyright, né, da inteligência artificial, estar usando o trabalho de pessoas sem autorização para poder gerar imagens em cima daquilo ou emular essas criações dessas pessoas para que ela desenvolvesse o próprio trabalho dela. Então, no caso da inteligência artificial, ela é alimentada. Então, quanto mais ela foi alimentada, mais capaz ela é de reconhecer traços e emular aquilo dentro de uma arte. E emular não necessariamente, a gente pode falar que ela está copiando, mas ela está fazendo mais ou menos o que a gente faz. A gente cria a partir de referências. É mais ou menos o que a inteligência artificial faz. Ela cria uma nova imagem a partir de uma alimentação que foi feita nela. Porém, os dois, dos dois, né, o homem e a inteligência artificial, o homem ainda assim é um que consegue dar o comando zero, né? Ele vai começar a criar alguma coisa do zero e muitas vezes aquilo que ele está criando é alterado, vai mudando no decorrer daquela criação, até virar uma coisa totalmente diferente do que ele estava esperado. A inteligência, ela, você dá o comando, ela vai criar exatamente aquilo que você está pedindo. A diferença é que ela pode criar uma ou ela pode criar 50 versões daquilo de formas diferentes ao mesmo tempo. Então, enquanto você pensa em criar uma, ela já criou 50. O que pode levar, às vezes, a pensar que a inteligência artificial, dependendo se ela continuar sendo desenvolvida, alimentada e colocando essa criatividade dela para funcionar, ela possa até ultrapassar a gente. Mas ela ainda tem a limitação de que ela precisa de um comando humano, né, para poder fazer o trabalho dela. Se ela não tiver esse comando, ela não faz. Então, enquanto ela não tiver capacidade, ou pelo menos ela não ter a trava de você tem total liberdade para você dar o próprio comando para você do que você vai criar, essa limitação, ela fica colocada meio que em xeque. Enquanto a gente, o ser humano, ele é em níveis maiores ou menores, ele é criativo. Ele vai criar coisas do zero. O cérebro humano, ele não para em segundo nenhum. A inteligência artificial, você alimenta, 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 mas se você quiser, você desliga a tomada, acabou. Você está na nuvem, ela vai ficar só naquilo que está sendo desenvolvido. E por mais que ela aprenda muito rápido, porque você jogou as coisas lá dentro, ela já meio que absorveu aquilo e consegue transformar em alguma coisa, ela está em, digamos, em pausa, né? Ela não é um ser humano que vai ficar pensando naquilo. O ser humano, ele cria uma coisa, aquilo fica pensando e aí vão trazendo outras soluções ou outras ideias a partir daquela primeira que ela criou. Nesse quesito, o ser humano ainda consegue passar bastante à inteligência artificial. Só que aí a gente, né, infelizmente vou ter que falar de novo, com o advento da tecnologia e das redes sociais, mas a inteligência artificial não necessariamente subestimada, né? Ela é realmente levada a sério e é utilizada, né? Como eu falei que já teve o concurso que uma arte de inteligência artificial ganhou. Só que aí a gente pensa como ética. A gente tem um artista onde ele demora anos, ou sei lá, meses, anos, ou às vezes até décadas para conseguir criar uma arte própria, ou às vezes criar uma única obra, né? E a inteligência artificial que consegue fazer isso em poucos segundos. O ser humano, ele precisa se alimentar, ele precisa viver, ele tem necessidades básicas que a inteligência artificial não tem. Então, é caro para o ser humano criar alguma coisa, independente do que seja. E eu não digo nem caro por conta de, ah, ele vai cobrar não sei quanto para fazer a arte. É caro porque se ele está criando, ele não está produzindo algum outro tipo de coisa. Então, ele precisa se alimentar de qualquer forma, ele vai ter que ter um... não digo um subsídio, mas sim um patrocínio ali para que aquilo continue sendo desenvolvido. E a inteligência artificial é só um aplicativo, muitas vezes de graça, são de qualquer um, pode ir lá, colocar um comando e gerar a arte que quer e usar ela para fazer alguma coisa. Então, se você tem como fazer isso de graça e rápido, e às vezes com qualidade muito boa, eu não estou achando que as artes de inteligência artificial são ruins, isso vai minar de alguma forma o trabalho do artista. e isso em qualquer âmbito, tanto da música, quanto das pinturas, ilustrações, roteiros, roteiros de cinema, literatura. A única coisa que eu acredito que pode acontecer, a gente... nós somos mestres em criar soluções para problemas, né? E a inteligência artificial, querendo ou não, na limitação dela, a gente sabe que pode ser que chegue um determinado ponto onde ela vai só se repetir ou emular coisas que já foram feitas. A gente faz muito isso de emular coisas que já foram feitas. Porém, a gente tem a capacidade de perceber que isso está sendo feito e tratar isso de uma outra forma para que não fique tão no óbvio, né? Tanto que tem coisas que... tem filmes que a gente brinca que... Nossa, esse roteiro aí com certeza foi feito no chat de EPT. Tem todo o checklist do que tem que ter no roteiro do cinema, mas ele não tem uma alma própria, ele não tem aquela coisa que segura a gente, faz com que a gente tenha empatia em assistir o filme e falar, nossa, esse filme foi bom, ele foi diferente, ele me engoliu enquanto eu assistia ele. O da inteligência artificial, eu acredito que vai chegar em um momento onde ela vai estar tão limitada por conta de tudo que já fez e a inteligência artificial, ela vai tentar colocar tudo que ela aprendeu em um único objeto e isso usando em várias vezes e ela sempre tentar colocar esse máximo que ela pode, vai criando essa limitação. E aquela, né? Entra também a ética. O trabalho de uma pessoa sendo meio que, não vou dizer excluído, mas sim subjulgado a uma inteligência artificial que provavelmente ela foi criada por uma pessoa que não entende de arte, por uma pessoa que não tem nenhum talento ou aptidão alguma pra arte ou às vezes até mesmo pra algum tipo de criatividade pra que ela substitua o trabalho da pessoa que tem. E aí vai aquela, né? Tipo, quem são as pessoas, quem são as comunidades ou a sociedade que vai alimentar essa inteligência artificial? Acredito que é válido pra algumas coisas ou outras, né? Como, sei lá, um logo, alguma coisa, mas são coisas de artistas. São artistas que fazem o logo de uma empresa, que fazem a comunicação visual de alguma instituição, que criam pinturas mesmo, fazem músicas, jingles, são todos parte da criatividade. E todos esses trabalhos, todas essas coisas são feitas, tudo sendo substituído por uma inteligência artificial a fazer, mina isso em porcentagens gigantescas do trabalho do artista. Principalmente, né, como sempre acontece, dos pequenos artistas, dos artistas que são mais regionais, né? O que pode ficar pra posterioridade, daqui 100, 200 anos, como a gente tem ali, depois de 1900, a gente tem Salvador Dali, Pablo Picasso, artistas que a gente lembra pelo seu trabalho, daqui 100, 200 anos, pode ser que a gente tenha uma visão de hoje de pouquíssimos artistas, às vezes menos do que a gente tem no passado, ou às vezes artista nenhum. A gente vai ter uma grande referência de uma massa de trabalhos que foram criados por demanda, e todas elas adaptadas para o que a pessoa do outro lado que vai ver esse trabalho artístico quer ver. E o intuito da arte, muitas vezes, não é o que a gente quer ver, é o que a gente precisa ver. Tanto que a maioria dos artistas que ficaram aí, né, de outros períodos, são coisas que a gente precisava ver daquele período, durante aquele período, e os que eram semelhantes, né, sucumbiram, e o que era diferente, e o que precisava, tinha alguma coisa realmente para mostrar, acabou ficando para a posterioridade. É, ficaram para o nosso tempo, né, de estudo. Então, fica aí o mistério. Não dá para saber o que teremos daqui 100, 200 anos. eu não consigo imaginar o que que eu consigo, o que que ficaria de hoje. Talvez, Banksy, é, algum diretor muito bom de cinema, talvez Tarantino, ou Tarantino também se esqueça. E mesmo assim, a gente sabe que, é, para grande massa, são alguns que vão ficar, mesmo que você não sabe o nome, você, às vezes, já viu e vai ter aquela referência, mas dentro do meio acadêmico, a gente vai ainda ter uma quantidade muito maior de artistas como referência, mas, um desses artistas, será que vai ser a inteligência artificial, que, de certa forma, tomou conta da massa, e, só vai ter acesso à arte mesmo, quem tiver naquela grande elite, que comanda, que investe, é, que tem dinheiro para dar esse tempo para o artista criar, que seja dez anos, uma arte. E fica aberta aqui a discussão, então, por favor, coloquem aí nos comentários o que você acha, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.